Os candidatos intensificam a campanha eleitoral há menos de dois meses da votação no dia 2 de outubro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um comício em Belo Horizonte na noite de quinta-feira. O petista disse aos presentes que está de volta para fazer uma nova independência do Brasil e defendeu a democracia. O que está em jogo nesse instante é a democracia, o apapare. O que está em jogo nesse instante é que a gente vai garantir que 33 milhões de brasileiros podam tomar café, almoçar e jantar todo o dia ou vá morrer de fome. Lula disse ainda que conta com o povo para recuperar o país. Ele estava acompanhado pelo companheiro de chapa, Geraldo Alckmin e outros políticos. Os apoiadores lotaram a Praça da Estação na capital mineira. Eu acho que o Lula traz a esperança para a gente voltar a ter um país de novo. Porque o que a gente está passando agora é a perda do país. Perda de educação, perda de saúde, perda de moradia, passando fome. E o Lula tem a esperança de voltar a ter um país com a gente novamente. O Lula no governo representa um desenvolvimento sustentável no país e uma segurança alimentar para o povo brasileiro. Também na quinta-feira, uma nova pesquisa, advogada pelo Instituto Data Folha, mostrou que Lula mantém uma ampla vantagem de 15 pontos nas intenções de voto sobre o presidente Jair Bolsonaro. O petista manteve 47% das intenções de voto contra 32% para o atual chefe de Estado.